Olá, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Como é que vocês estão na quarentena? Conta aí embaixo nos comentários. Hoje eu estou aqui nesse apartamento de 55 metros quadrados, um dormitório com lavabo e suíte. Gente, esse é o apartamento decorado do Atmosfera. É a Torre Air. Gente, vale a pena vir conhecer. O empreendimento é gigantesco, gente. Um dos maiores canteiros de obra aqui da capital. E, gente, ainda tem disponibilidade de apartamentos como esse Avena com condições facilitadas de pagamento. Inclusive até para investidor. Dá uma olhada nessas belas imagens aí. Eu acabei não filmando aqui, mas a máquina de lavar está aqui dentro desse armário embutido ali. E a geladeira, se vocês notaram, também é embutida nos móveis, menor, né? E o apartamento, gente, esse apartamento aqui, ele tem algo diferenciado. É um apartamento de um dormitório com 55 metros. Hoje os apartamentos de dois dormitórios têm esse tamanho. E o melhor, gente, te falar, a Gostensirela está com uma promoção, gente, aí por causa do Covid. E vale a pena você que não investiu ainda, ou você que já conhece, ou olhou aqui, o empreendimento Atmosfera, vir conhecer e falar com a gente, né? Eu quero te levar para mostrar esse decorado aí. Gente, eu estarei postando daqui mais uns dias, outro vídeo explicando tudo sobre o empreendimento Atmosfera, que são três condomínios juntos, gente. Ao mesmo tempo, mas também separados, né? Tem a Torre Air e a Torre Sky, né? São mais de 75 metros de frente para a Avenida Praia de Belas. Um belo empreendimento. Gente, não tem como perder dinheiro aqui, porque já foi vendida quase todas as unidades. Mas eu estou aqui gravando por essa promoção que estão fazendo. Então, vale a pena você conferir. Se você gostou, chama aí, se inscreve no canal, ativa as notificações. Até o próximo vídeo. Deus abençoe e tchau.